De um por um? Não pode mastigar. De um por um. Vai lá. Vou começar. Um, dois, conta pra mim. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, onze, dezesseis. É o mundo não é igual. É o mundo não é igual. Um. Falta mais quatro, olha lá, olha. Eu tenho um por um caralho. Dezessete. 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 Dezoito. Dezenove. Vinte. Olha o suor dele, ó. Olha o suor dele, ó. Esses sonidos. Eu quero ver com ele. Vinte. 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 Não vai dar coisa. Rapaz, levanta a grana e me saca a mão, filho! Olha que legal! Mais! Gente, você comete que o barulho eu fui! Fui! Olha o clube! Eu vou bater na récord. Eu vou bater. Acê é de boa! O negócio é mais ficar grite, né? Vai bater de boa! É o que, irmão? Ah, eu vou bater a frente! Puta merda! Não vai dar de boa! Aham! É o que, irmão? Ah, eu vou bater a frente! Puta merda! Não vai dar de boa! O olho dele! É o olho! Ai, negara! Meu récord! Bate aí! Tá mais! Tá! Eu vou bater no récord! Eu vou! Eu vou bater que... Obrigado.